Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de hoje, o primeiro vídeo nosso de Last Day Holds, o segundo vídeo na verdade. Vou mostrar pra vocês a base, opa, parece que estão tentando raidar o alfa aqui, tropa, olha lá. Parece um calango pulando, olha o canguru, nem sabia que calango pulava, olha esse canguru louco. Ei tropa, acho que vamos raidar, vamos só esperar. Eu poderia sair e deixar eles raidando, tropa, mas eu preciso de C4, não achei C4 no mapa em lugar nenhum. Então vou esperar aqui, vou tentar pegar C4 deles, bomba, bazuca, qualquer coisa que eles tenham, né? Aqui, ó, estou em 6 pelo jeito. Tem dois aqui, agora ele vai voltar em 6 depois, tropa, eu já vou mostrar pra vocês agora a trocação insana, velho. Não, vou tirar esse dispositivo daqui, vou esperar eles chegar, pra depois eu colocar eles pra fora, tá? No baúzinho tem madeira e pedra, beleza? Nos quatro cantos da casa tem baúzinho com madeira e pedra, falta o ferro ainda que eu tenho que colocar, tá tropa? A base não tá, é 100% ainda, tô esperando o ferro, ó, tem carvão aqui, tem sucur, é, sucur de carvão ali queimando, já vou levar pra base depois. Na verdade, já vou levar agora, né? Ó, então chegou a tropa. Ei, Deus, é bomba pra todo lado, ó, já morreu. Fabricando munição aqui ainda. Vou pegar uma roupa de terra mesmo, tropa, porque eu ia pegar uma roupa de aço ali, de fútil, ó, começou a explodir, a trocação, que já morreu igual o bosta. Achoo! Assim que vai chegar de helicóptero, vai levar a base do alfa assim, facinho, né? A base defende sozinho, tropa, eu nem apavoro, o segredo desse jogo aqui é você manter a calma, não apavorável. Eu no começo do jogo apavorava muito, eu ficava louco, né, apavorável demais. E o cabal vai guardando tudo, né, morreu igual o bosta, e passou o bosta. Eu oi. Oitau! O cara de AW, é bom demais, hein? Tem três negócinhos de reviver, vamos dar. Ó, o helicóptero, it-t-t-t-t-t-t-t, liberando, you-t-t-t-t-t-t, explode essa bosta! Explode essa bosta! Já era, helicóptero, Fyr. Já era, Ben. Vamos ver se tem munição de dispositivo, beleza? Usou pouca munição, ó! Usou pouca munição e matou os dois caras, velho, olha isso. Beleza? Ficou só o combustível aqui no chão. Eita Rapaz, mas esse cara de AWM ali O cara é muito bom, velho O cara tá de sniper, tropa, muito bom O cara joga demais, velho Estão em 6, tropa, que tá aqui raidando agora Tentando raidar, né Raidar é quando você pega um gabinete e você raid uma bairra Agora ele tá tentando raidar, né Os dois Luchos lá em cima já tá salvo, tá? Eles não conseguem uma luta lá em cima Então nem vou me preocupar, porque esse Lucho agora já tá salvo Vou só ver aqui, agora vou dar um tiro na cabeça desse copinho aqui Porque ele tá achando que é bom, o cara da AWM Ai, minha cabeça Apelão Aspeita, rapaz Coloquei mais uma cama aqui, tropa Eu coloquei meio na pressa ali Acabei colocando num lugar que atrapalha ali, né Mas tá bom Opa, tão explodindo aqui aí, bem Vou colocar esse dispositivo aqui do lado de fora, né Tão explodindo o que, velho? Tão explodindo alguma coisa aqui, tropa O que vocês tão explodindo? Opa, já vamos chegar aqui, esse card de AWM Eita Caraca, velho, abriu um buraco na minha base, tropa Se liga Ih, aonde você vai, velho? Sobe aqui, seus bosses Você não é bom, velho Olha aí, tropa Olha esse caralho que ruim, velho Tem, tem, tem Tomou o tapa Ai, ó Correio da bosta Respeita, rapaz Respeita o alfa, doidão Opa, esse dispositivo parece que acabou a munição, velho Ah, faltou a... 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 o peitoral da roupa aqui O negócio é isso, tropa Manter a vida sempre cheia, velho Quando eu jogava Free Fire ou qualquer tipo de jogo A vida sempre cheia, sempre cheia, velho Sempre, sempre Deixar o dispositivo aqui, colocar lá fora Acabou a munição mesmo, tropa Ih, aonde você vai? Aonde você vai, velho? O cara é doidão da cabeça Tá doidão, velho Tá pensando que vai aonde, velho A base aqui é minha Ninguém entra aqui não Esquece, filho Aquele dispositivo tava sem munição, tropa Depois tem que lembrar de colocar munição nele O cara passou, não atirou, né O que matou ele foi aquele que tá no canto da... os quatro cantos da casa Foi os que matou ele, né E também o dispositivo de 12 Que foi o que finalizou, eu acho Ó, também liberação automática E tão, tipo, enterrando E, tem, 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 tem que liberar a dança Tipo, ligar o canguru, velho Parece um bosta pulando, velho Vai morrer igual bosta, filho Deve tá com cinco de vida, tá apavorado Os cara trouxeram até cama, tipo Os cara trouxeram até gabinete, olha Volta, volta aqui, seu bosta Não se esconde, não Seu merdinha Olha lá, olha lá Parece um canguru pulando, velho Aonde você pensa que vai, velho? Você tá pensando em fazer o quê? Cara do céu, esse cara de AWM, velho O cara tá muito bom, velho O cara não erra um tiro, tropa O cara joga demais, velho Esse cara tá de parabéns Gringo safado, vagabundo Morreu com a bosta Bacelis Esse Bacelis é boot, velho Eu acho que eles tão sem loot já, tropa Eu acho que eles tão querendo ir embora já O cara tá vindo aqui na base já sem loot É que eu tava falando pra eles Pra eles me raidar, né Pra eles vim logo pra vir me raidar Porque eu queria mais bomba Eu queria mais arma Daí eu falo É... Perturbando os caras, né, tropa? Tem que esperar 5 segundos pra você mandar outra mensagem Bom, tropa, os caras já foram embora Eu já vou reorganizar a básica agora, né Não tive praticamente nenhum prejuízo, né A única coisa que eu tive foi uma meia parede Que eu vou ter que só colocar ela de novo Na verdade já coloquei ali, né Só o Paila pra ferro de novo E pronto, foi a única coisa Foi apenas um telhado de ferro Foi a única coisa que eu perdi na base E tive muito lucro, ó Como vocês puderam ver aqui, né Ó, escada Bandagem, roupa, bomba, olha Olha só o tanto Opa, roupa full steel Roupa full ferro Beleza Olha aqui Cadê o outro luxo? Tá aqui Meu helicóptero ficou aqui intacto, né, tropa? Que nem eu falei pra vocês Ó, AKM, facão Vou enfiar naquele lugar dele Esse facão O cara vem me raidar com o facão, velho Respeita, doidão Ei, me C4, tropa Vou guardar essa coisa que já volta Tá maluco A mochila tá cheia, velho Se liga Já volta aqui, filho Você é louco Ó, eu fiquei querendo fazer amizade, tropa Os caras querendo fazer amizade E me chamar pro clã deles Eu peguei e aceitei a amizade Pra mim saber onde que era a base deles E me raidar depois Que eu vou raidar a base deles depois E vou postar o look pra vocês E raidando solo, tropa Raidando solo A base desses bootzinhos Ó, aqui tem A arma que eu vim com ela, né Eu não perdi nada, tropa Só ganhei Ganhei mais uma AKM Mais duas M4 Não Quatro M4 Ganhei Aqui eu tô agradecendo Esse pela C4 Eu fiquei até tarde, tropa Eu zoando esse Estava em seis versus um Seis versus um E os caras tomaram isso aí Eu poderia sair, tropa Eu falei pra eles Helicópteros Eu poderia deixar esse helicóptero também Pra me usar ele pra raidar Mas só que daí eles iam me dar Counter raid, né, tropa Eles iam saber onde que eu tava Quando eu usasse o helicóptero Aqui eu quebrei Pra poder passar mais rápido Depois eu vou só arrumar ele de novo Ali foi eu mesmo que quebrei, tá Não foi bomba Então eu vou só organizar aqui Contra a bola Aquela bola que eu tenho que fazer Encontrar Eu coloquei uma cama lá em cima E uma M4 Então eu tenho que fazer Uma roupa por cima Se não me engano Seis, então É Seis segundos, né Vai dar o negócio agora Vou mostrar pra vocês Com a base Depois de pronta Agora a base Está literalmente pronta, tropa Na verdade Tem uma coisinha de nada Que eu vou ter que mexer ainda Que é blindar Aqui nesse teto aqui Tem quatro Tem seis tetos, tá, tropa É, cinco tetos, na verdade Pra você chegar até o loot Se você vir por cima Você vai ter que quebrar Cinco tetos Três É, quatro tetos É blindado, tá O único teto Que não é blindado É aquele lá de cima Mas eu vou blindar ele agora Aproveitar que eu estou lembrando Já vou blindar ele Mas eu vou blindar Só os quatro quadradinhos Os quatro tetos lá de cima Só o meio mesmo Onde vão pro loot Porque daí Se ele não ir pelo blindado Ele vai ter que ir pelo lado Que vai ficar bem mais difícil Vai dobrar a quantidade de bomba Aqui tem as armas Que eu tenho As bombas ali C4 Aqui tem a roupa de ferro Que eu estava usando Joguei umas fora Deixei as roupas deles ali Aqui tem as coisas de coleta Que eu uso para farmar Eu só uso 12 para farmar Não uso mais machado Ali dentro fica o gabinete E fica escondido Essa janela não deixa ninguém ver Aqui fica as coisas a fora Aqui fica as forças de ferro Essa aqui é a sorte Que eu uso para manter a base Só Para manter a base E fabricar as coisas Aí aqui é a parte de fora Tem essas munições Eu já recarreguei Todos os dispositivos de novo Como vocês podem ver Todos os dispositivos Está tudo recarregado E aqui tem as forças de sulfur E aqui as forças de carvão Eu já vou até guardar lá para dentro É, eu já vou pegar Vou guardar logo lá para dentro Vou ficar com a senha na mochila Não vou deixar aqui fora Não queimando não E ela está Depois eu venho buscar o resto Pronto Só guardar lá dentro Já era Todos os dispositivos Todos eles Recarregados Vou colocar mais munição Todos os dispositivos da base Todos os dispositivos De disparo da base De centro Eu vou deixar todas elas Com mil munição 4 mil munição no caso É full Vou colocar Encher todas elas de munição Aqui tem a outra centro Que é a rastradora Que eu comprei agora Aqui é a mesma coisa Você coloca lá fora Mata os caras Pronto Você deixa lá para os caras Não pegar o loot de volta Foi o que aconteceu ali Os caras morreram E eles não puderam Recuperar o loot deles Porque toda vez que ele chegava Perto do loot A centro Vinha e matava Entendeu Essa centro aqui Era a única Que acabou a munição No caso Foi a hora que eu coloquei ela aqui E o cara entrou para dentro Porque ele não tinha Mais munição no dispositivo Eu achei que tinha Eu até achei Que eu tinha esquecido De colocar munição nele Aí o que matou ele Foi essa de 12 E aquela outra centro Da lateral da casa Aqui foi onde eles explodiram Também Tem uma porta aqui Outra aqui De blindado Aí vai estourar o blindado Aí eles estouram A escada que é de madeira Eu vou carregar Esse dispositivo Que eu esqueci Então é isso tropa Essa aqui é a base Que se defende sozinha Construir tudo solo Tá tropa Eu entrei no servidor Já estava com 300 e... 309 horas Se não me engano Então... Tchau